Salve, filho. Salve, filha. Se você desistiu, que pena. Se um ser tem tudo pra ser um vencedor, nenhuma rainha ou rei chegou nessa posição sem ter passado por muito aprendizado, sem ter sofrido seus medos, sem ter muitos perseguidores, querendo tirar suas coroas. Sun-se é o único que pode sentar em seu trono. Mas, pra Sun-se conseguir essa vitória, filho meu, precisa aprender que esse trono é seu. Porém, cada passo em direção a ele terá muitas pedras, terão muitos buracos e, principalmente, muitos inimigos querendo que desista. Não sente em qualquer lugar não, filho meu. Você merece um melhor lugar e, com certeza, tem várias pessoas que ficarão ao seu lado, ajudando a ser melhor em seu reinado, filho meu e o filho da minha. Então, vamos lá. Voltar a acreditar em Sun-se. Se desistiu, ainda tem tempo pra voltar a caminhar. Pois, enquanto houver vida, existe a possibilidade da vitória. Um segredo, todos desistimos em determinado momento, mas muito aceitam a mão que está ao seu lado pra te ajudar. Boa nova caminhada, a Sun-se em rumo ao seu trono. Não desista de alguns problemas que vêm aparecer na sua frente. Sun-se é um rei. Sun-se é a rainha do seu reinado. Sun-se tem as rédeas da vida em vossas mãos. Esse nego velho lhe diz palavras sábias pra que entrem em vosso coração. E saiba que esse nego velho caminha ao seu lado hoje e sempre. E sempre caminhou. É que Sun-se nunca viu esse nego velho do seu lado. Mas tenho certeza que sentiu. Qualquer dúvida afiarada, nunca mais esqueça dessa palavra que esse nego velho vai dizer. Qualquer pergunta que Sun-se tiver, a resposta sempre vai ser o amor. Salve as almas, cearada. Salve as almas, cearada. Axé.